...da memória daqueles que fazem a cultura popular, cumprem o seu papel de registrar aqui a homenagem ao nosso perigo de São Carreiro, Biel. Então estamos entregando aqui uma placa aos familiares de Biel, e que nesse momento, onde quer que eles estejam, eles se encontram em panteão dos heróis da nossa cultura nordestina, como Luiz Gonzaga e Patatina do Açaí. Então, que Biel seja neste momento louvado, reconhecido e aplaudível por tudo que fez pelo forró, pela santidade, pela cultura nordestina. Eu queria pedir que todos te peguem, né, a pautista. Aplausos E os professores, esses que vieram lá no interno, eu acredito. Aplausos E os professores, esses que vieram lá no interno, eu acredito. Aplausos E os professores, esses que vieram lá no interno, eu acredito. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Vamos lá! Vou abrir, futebol! É isso aí! Futebol! Vamos, futebol! 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 Fica, fico, fico, fico Tchau, tchau.